Você já parou para pensar que se você não conseguir ser feliz agora, muito provavelmente você não vai mais conseguir ser feliz? Porque nesse exato momento nós temos todas as condições para sermos felizes. Não sabemos se amanhã ou depois a gente vai ter uma doença gravíssima. Se um ente querido vai morrer, se a gente vai ter um problema. Hoje nós estamos com todas as condições para ser feliz. Então a gente nunca para para pensar na nossa realidade. A gente sempre está usando um pouco dessa dopamina, nesse vício da dopamina, para fazer com que as coisas fiquem ruins. Com base numa fantasia também, porque a nossa vida não está ruim. Então o que me leva a querer sofrer? A gente tem que perguntar isso. Por que eu não sou feliz agora? Por que eu estou dando espaço para a preocupação e para o problema entrar na minha vida e modificar o meu estado de humor e de presença? Porque sim, vamos ter problemas. Mas a forma como eu entendo o problema, ele é individual. A maneira como eu metabolizo, como eu estou digerindo o problema, é algo que é meu e que gera toda condição de humor que eu vou ter. Então, quando é que a gente vai poder ser feliz? Você não consegue ser feliz com a vida que você tem hoje? Quando é? Para quando você está adiando a sua felicidade? Para que momento você está jogando a sua felicidade? E para ser feliz, nós precisamos ter uma compreensão da nossa realidade. A gente tem que entender o que a gente está vivendo. E por que nós temos todos os motivos para sermos felizes. Para isso, a gente tem que olhar as pessoas que a gente tem na nossa vida. A benção que nós temos de ter essas pessoas nas nossas vidas. Os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos filhos. A gente tem que reconhecer isso. E é muito fácil a gente ficar irritado porque um filho está fazendo bagunça. Porque naquele momento a gente está sem energia. O que gera irritabilidade é estar sem energia. E por que eu estou sem energia? Porque muitas vezes eu estou consumindo energia nesse lugar fantasioso. Pensando o que eu preciso fazer. Alguma coisa que eu deixei para ser resolvida e que eu não resolvi. Então, a gente falou na última aula da importância da gente ir fechando as coisas. Encerrando, não deixando aberto. Porque essa sensação de que tem alguma coisa que eu preciso resolver, que eu não resolvi, consome muita energia. E isso vai fazer o quê? Vai me fazer ficar irritado para as relações. Porque eu estou com uma série de coisas aqui na cabeça, achando que eu preciso fazer, resolver e concluir. Então, eu não estou em presença. Por mais que eu possa estar, eu falo, bom, deixa eu estar em presença. Tem uma boa parte minha que está condicionada àquela forma de estar não sei quantas horas no computador, não sei quantas horas no celular. E a gente vê isso também com os jogadores, pessoas que jogam. Porque o que acontece? Eles ficam fissurados na ideia de como fazer, como passar, qual vai ser a próxima fase. Como chegar lá. E tudo isso é uma fantasia que te tira da realidade. Então, a gente vai vendo que nós não conseguimos estar na realidade, estar em presença também. E é por isso que a gente dificilmente consegue ser feliz na encarnação. E felicidade, eu entendo como realização mesmo. Realizar é conseguir ter consciência da bênção daquilo que eu estou vivendo. Isso é realizar a experiência, né? É sentir, é entender, é compreender, é ter gratidão. É estar no corpo físico, não na mente, na ideia. Nossa, eu sou tão feliz porque eu amo minha mulher. É uma ideia, mas você está sentindo no seu corpo físico esse amor, né? Você trouxe para as células esse amor. Você viu que a memória não está em nenhuma parte do cérebro, né? Vocês viram o experimento? Tirando toda a região da memória dos ratinhos, né? O que aconteceu? Eles continuaram tendo memória. A gente viu aquele paciente que tinha perdido toda aquela massa cinzenta que estava correspondendo à área da memória que aconteceu com ele. Ele era genial. Ele tinha muito mais memória, né? Era praticamente gênio do que várias outras pessoas. Então, a gente já sabe que a memória não está no cérebro. Não é uma função do cérebro. Nós temos campos. Campos que são como se fossem HDs que guardam determinadas experiências para determinadas vibrações. Então, a gente tem o corpo mental, a gente tem o corpo emocional, a gente tem o corpo espiritual. Isso é sabido há milênios, né? Só que hoje a gente tem a bênção dos experimentos, das experiências, né? Dos exames, que é maravilhoso a ciência, né? E a gente tem que sempre se agarrar à ciência, tá? Porque a ciência é muito espiritual. É o caminho mais espiritual. O autoconhecimento é você fazer seus exames, pra mim. É você entender qual é a sua genética, pra mim. Nada pode ser mais preciso do que um teste de DNA pra você ter um autoconhecimento, né? Então, hoje, se a gente puder usar a medicina, a ciência ao nosso favor, a gente vai conseguir fazer um trabalho muito bom de edificação. Um trabalho no caminho espiritual, que é um trabalho muito grandioso pro nosso processo, realmente, de expansão de consciência. Porque se a gente não tem uma expansão de consciência, utilizando todos os níveis da experiência, a gente não alcança o nosso potencial, tá? Então, se realizar, depende de se realizar em todos os pilares. Não adianta. Tem muitas pessoas que não se realizam no pilar da espiritualidade. O que acontece com elas? Ficam depressivas, negativas. Não tem uma compreensão do que é o espírito, do porquê que a gente tá aqui, porquê que a gente trouxe, vive essa realidade. Nunca vai conseguir entender justiça, né? Então, são pessoas que se tornam extremamente materialistas e tem uma consequência muito dura pra experiência dessas pessoas, se a gente for observar. E eu observe bastante. Então, pra que a gente possa realmente alcançar esse nível de realização que tá nas nossas mãos, não tem coisa mais sensacional, não tem jogo mais sinistro do que o jogo da nossa vida, do que a gente conseguir ultrapassar todos os obstáculos e etapas da nossa vida e realizar a felicidade, realizar a liberdade, a liberdade de todas as crenças, distorções, ignorância que fazem a gente sofrer. Então, enquanto tem o sofrimento, a gente falhou na missão. A gente não passou de fase no jogo, né? Só que a gente tem que se voltar pro jogo da vida, porque esse jogo é muito interessante de ser vivido. Os jogos virtuais, ou as experiências virtuais, elas te levam pra uma realização de sensação, do nosso sistema dopaminérgico. Mas a vida é algo muito completo quando a gente realiza essa experiência. Quando a gente consegue realmente sentir no corpo físico todo esse prazer, toda essa vida, todo esse amor correndo, muito mais.